Salve galera, bem-vindos aqui é da Livre Paraquedismo A gente está aqui em Boituba no sabadão de sol Fazer o salto do Clássico Marucasso Que veio saltar de paraquedas, tinha tanta coisa para fazer hoje Podia ter ido para a praia, não Vem saltar de avião Aê Cleusão Vamos pegar uma adrenalina O cara está sorrindo, era bem sorrindo a cor da paraquedas A galera de corneta está na câmera O cara é corneteiro Eu acabei de saltar, falei para ele que é a melhor coisa do mundo É bom né É isso ai mano Eu acabei de saltar, animal Animal, muito bom Melhor do que você que ficou na TV hoje É nóis Lógico O ether cuatro liberta Lógico Veja manhã Vamos b reto Vá lá 和 City Ah, come on. Ah, come on. Ah, come on. E aí, o que achou? É uma loucura, recomendo, vamos de novo, demorou Demorou, parceiro, vamos lá Valeu, dá uma nota de 10 Porra, 20, porra, 100 Porra, caralho Isso aí, você não vai ficar em casa vendo YouTube com medo Jamais, jamais, jamais Uma vez na vida tem que fazer, vamos juntos Valeu, queda livre E aí E aí E aí E aí E aí E aí